Música Daquela mulher Eu a amo Ela não ama Quanto mais eu bebo Mais a saudade derrama Música Por favor garçom Apague a luz da minha mesa Pra que ninguém veja o motivo da minha dor Se eu ficar no claro Ainda é o grande amor da minha vida Eu amo Ela não ama Estou perdido Nas mãos daquela mulher Eu amo Ela não ama Quanto mais eu bebo Quanto mais eu bebo Mais a saudade derrama Oh, a saudade derrama Oh, a saudade derrama Eu amo Ela não ama Mas eu estou amando aqui por dois Estou amando por muitos Porque eu estou amando você Aí que do outro lado Boa noite Bem-vindo Parceiro Boa noite Gente, não é vontade de beber Aqui do nada Nossa, bebe Minda essa música Que vontade de tomar Ah, meu Deus Inclusive eu estou até com tícara nova Você viu? Agora dá pra ver que é água Agora você não disfarça mais de ninguém Poxa A minha ainda disfarça ainda Não engano mais não? Agora você não consegue enganar Marquinhos, você não fica enganado não? Achando que é outra coisa? Que? Boa noite Agora boa noite A minha ninguém sabe daqui dentro Poxa, Marquinhos Boa noite Bem-vindo Poxa, obrigado pelo convite Eu que fico muito feliz de estar aqui Com vocês hoje, tá bom? Quero que você me conta um pouquinho aí Dessa sua história musical Tocando esse sonzinho aí pra galera Claro Com certeza Vamos falar aí da nossa carreira Nossa trajetória Nosso trabalho Músicas novas Os eventos que nós vamos estar participando também Você mora onde? Você veio de onde pra cantar hoje aqui? Cariacica Cariacica Aí você canta por lá na noite de Cariacica A gente roda tudo O Brasil inteiro É mesmo? Coisa boa Há quanto tempo já? Com esse novo projeto Nós estamos há Quatro anos Quatro a cinco anos Com esse projeto novo Mas a banda já tem estrada Que a banda A sede era no Rio Grande do Norte Aí já tem estrada Desde 2009 E sempre tocando forró? Sempre Forró Muito legal Agora tem referência? Você citou aí Natal Você citou outros lugares aí Tem alguma referência que vocês trazem aí? É Eu misturo um pouco do Nordeste Sempre no Nordeste Tem no meu repertório Uma mesclagem Tanto na batida No ritmo Como algumas letras também Que a gente aborda também Sobre vaquejada Que é muito forte pra lá Como algumas músicas Minha também é autoral Como tem os rodeios Eu ia até falar isso Porque essas músicas Tocam muito em cavalgada Rodeio Mais pra esse estilo Assim Aí eu faço uma mistura Eu tenho As músicas que faz Na área da vaquejada Que é mais pro lado do Nordeste E também tem algumas músicas minhas Que é mais pras comitivas Rodeio Que é já mais aqui pro lado Do nosso lado aqui do Sul Entendi E qual que não pode faltar? Qual é a música do momento Nesse estilo? Ah Essa Saudade de Derrama É uma música carro-chefe nossa Que nós estamos trabalhando Tem comitivas também Que é Eu acabei de citar Que a gente pega Todo esse povo aí Do rodeio As comitivas O pessoal que gosta mesmo Desse evento Que pra cá é bastante forte também Então E que daqui a pouco Você vai cantar mais então Dá Senhor, combinado? Combinado Inclusive já teve até uma mensagem aqui Boa noite Emerson e Josi Meu nome é Flávio Marquesi Moro em Barra Mares Josi, esse forró Dá pra tomar uma E comer um torresmo É verdade Boa imagem Falei que dá vontade Escuta essa música Dá vontade de tomar uma cervejinha Eu já tô sentindo o gosto De torresmo aqui agora Ele gosta de cerveja É, então Aguenta essa vontade de tomar uma aí Que hoje ainda é quinta-feira Tá parecendo que é sexta? Tá parecendo, mas não é não Apesar de que pra quem assiste a gente lá em Vila Velha É feriado, né? O pessoal já é emendando Gente, vamos mandar um beijo especial Pra essa galera de Vila Velha Sempre ligada aqui no nosso programa E cada vez mais Feriado hoje, né? Aniversário Então, ó Um beijo pra todos vocês Desde ontem já mandaram mensagens aqui Dizendo que saíram de folga hoje Fazendo invejinha na gente Verdade Entendeu? Mas tudo bem A gente ama Vila Velha Parabéns pra Vila Velha Tô sabendo que vai ter festa lá na Prainha Tô querendo ir na festa lá da Prainha É, menina Depois do expediente Você, como diz o capixaba Foca fora Vou tentar Mas amanhã tem que vir, hein? Amanhã tem final do Monamassa Não posso ficar fora Olha, olha Que amanhã é compromisso seríssimo Aqui neste programa Amanhã estarei aqui com certeza Não só eu Os nossos panorâmicos Quem assiste também Quem interage com a gente Nosso WhatsApp O WhatsApp 997-819-967 Assim como tem mensagem que a Josi já falou Tem também fotinhas, Josi Vamos ver você no panorama Vamos lá Primeira fotinha de paisagem Olha na tela Que linda foto Que a Eliane mandou pra gente É uma foto lá Do canal Aqui da nossa cidade Nossa, ficou linda a foto mesmo Tá? Tem um barquinho ali na frente Tem um barquinho Lindo ficou Olha que pôr do sol maravilhoso Aqui de Guarapari Obrigado, Eliane, pelo registro Samuel de Condados agora Ah, que gracinho, Samuel Beijo pra você Lindo, beijinho pra ele Vai aparecer agora o Bernardo Olha lá Tiraram a foto dele pra aparecer na TV também Beijo, Bernardo Beijo, meu amor Não sei se ele tava esperando essa foto Parece que foi desprevenido Próxima foto Nazaré e Enir Eles moram na Praia do Morro Nazaré e Enir Beijo pra vocês Beijo Obrigada pelo carinho E pra encerrar tem o Vitor do Lameirão Olha lá que gracinha o Vitor, gente Ai, gente Se eu passo ali Pelo menos um apertão nessa bochecha eu dou Muito bonitinho Obrigado pra família dele Que mandou fotinha dele pra gente Isso, um beijinho carinhoso, tá? Você quer mandar um beijinho também? Quero, com certeza Quero mandar um beijo Sabe pra quem? Cezinha do Coroado Me parou na rua hoje Falou Poxa, já estou ligada Do seu programa todo dia Então, um beijo pra você, meu querido E pra toda a galera do bairro Coroado Sempre ligada aqui, Coroado, Laria, Santa Margarida, Kubitschek Essa galera massa demais, entendeu? Que fica ligada aqui no programa e a gente ama A gente ama demais E pra vocês, tem mais música então agora pra editar o intervalo? Ah, eu ia dar uma diquinha aqui, não pode não? Dá uma diquinha aqui Ih, meu Deus Vamos deixar uma diquinha pra depois Deixar pra depois? É porque eu escrevi um... Ah, os bastidores aqui maravilhosos É porque a gente ia ter um outro meia-show Eu deixei pro segundo bloco Acho que o controle não vai estar esperando esse aqui agora, não Ah, poxa vida Então tá, é bom que segura essa audiência Eu vou dar uma diquinha maravilhosa pra vocês Mas depois do intervalo Enquanto isso, a gente escuta mais então Marquinha arrebenta Vamos fazer programa ao vivo Vamos embora Som na caixa, DJ Aonde está você Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Toda noite eu te procuro Pelas ruas Nos lugares onde eu ia me encontrar Rondo na cidade Nas casas e nas casas noturnas Solidão me leva pra qualquer lugar Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você? Com quem está você? Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Chama que eu estou chegando Aonde que o vaqueiro hoje leva Tem uma proteção divina Quando entro no rodeio Mãezinha que está no céu Me protege o tempo inteiro No lombo de um touro bravo Quantas vezes já provei Que sou o rei Solta meu som Porque esse prêmio eu já levei Solta meu som Porque esse prêmio eu já levei Aoi! Chama na abração! Marquinhos Arrebê! Chama! Chama o Marquinhos Arrebê! Ele está arrebentando mesmo Já estamos de volta Com o nosso panorama Inclusive a Sônia Mara Falou o seguinte A música dele é contagiante Dá vontade de dançar Então dança aí na sua casa Minha filha Não fica com essa vontade agarrada não Está liberado Pode dançar Arreda o sofá e dança Está querendo dançar dança né Marquinhos? Vamos dançar Vamos dançar Inclusive a sua voz é boa mesmo Para esse estilo musical né? Obrigada Você já fez alguma Algum trabalho específico Para esse tipo de música? Como é que é? Não É natural mesmo né? É o dom Já nasceu com essa voz né? Chama! Não tem uma coisa assim? Para vocês que cantam É super natural né? Se eu fizer Eu vou ter que forçar Chama que nós já estamos de volta E olha só A gente tem um recadinho aqui para vocês Muito legal Aliás eu diria que é um recadinho delicioso até Muito bom Para quem gosta de feijoada Muito bom Eu que amo feijoada Né? Que eu gosto de tudo Quer te comer né gente? Vamos falar então da feijoada gente Do recanto dos idosos Santo Antônio Meu parceiro vai ser domingo agora Domingo agora De onze até as quatro da tarde De onze da manhã até as quatro da tarde No Guará Eventos A entrada gente é sessenta reais por pessoas Por pessoa E as crianças até sete anos não pagam Aliás desculpa Pagam a metade Pagam só a metade Pagam a metade Desculpa Até sete anos pagam a metade É lógico a bebida e sobremesa é a parte E vai ter música A gente está falando de música aqui Vai ter música boa lá também né gente? Vai vai ter a Frisio Lima Vai ter Mariana Miller Vai ter apresentação sabe de que também? Dança do ventre Olha isso meu parceiro Você eu dou conta? Vai estar bom o negócio O trem vai requebrar lá gente Olha isso vai ter música com a Frisio Música com a Mariana Tem a feijoada deliciosa Tem dança do ventre E tem sabe o que? A sua ajuda para o recanto dos idosos Que tanto precisa tá? Porque eles trabalham Eles fazem um trabalho lá com os idosos O ano todo E a arrecadação é muito baixa Então eles precisam desses eventos aí Para poder ajudar a manter o recanto Eles precisam de recursos né? Então apareceu aí na tela várias vezes o número Mas vamos reforçar Que o WhatsApp para você comprar o ingresso É o 99712 Oitenta e quatro Cinquenta e quatro Nove Isso 9, nove, sete Doze Oitenta e quatro Cinquenta e quatro Só reforçando porque na hora que eu fui ler eu errei Sessenta reais por pessoa E até sete anos paga metade Isso Então agora domingo lá no Guará Eventos De onze às quatro da tarde De onze da manhã às quatro da tarde Tá bom? Fica o recadinho delicioso aqui Às vezes você tá sem programação aí pro final de semana Pra família toda Né? É uma ótima pedida Uma ótima pedida pra família toda Então pode ir lá curtir Guará tem aquele espaço maravilhoso Né? Nosso parceirão aqui também A gente te ama Mandar até um beijo pra Ivete e pro Gustavo Aqui Isso Eles são muito maravilhosos também Amanhã a final do Manamassa vai ser lá Que incrível Vai ser muito legal Muito bem Vamos dar uma palma aqui nos recadinhos Porque chegou a hora da gente conferir aí Os destaques do Jornal Guarapari Com o nosso quadro Notícias do Dia Ei Josi, ei Emerson Muito boa noite pra vocês E pra todo mundo aí ligadinho no panorama Desta quinta-feira Daqui a pouco no Jornal Guarapari A gente vai trazer em destaque Uma audiência pública Que aconteceu na noite desta quarta-feira Essa audiência foi realizada Pela Assembleia Legislativa Na verdade pela Comissão de Meio Ambiente Da Assembleia Legislativa Eles estavam discutindo Sobre o projeto de engordamento Da Praia do Morro Um projeto parecido com aquele Que aconteceu lá em Meiaípe Que aumentou a faixa de areia Existe esse projeto Foi criado pela Prefeitura E agora está sendo discutido E debatido com a sociedade A gente traz os detalhes daqui a pouquinho Numa reportagem Que a Cecília Rodrigues preparou Também vamos mostrar Que hoje foi discutido na sessão da Câmara A criação do projeto Bolsa Atleta Aqui pra Guarapari A gente traz mais informações Na edição de hoje do Jornal Guarapari Logo depois do Panorama E eu espero você Tá certo então, Helo Obrigada mais uma vez Por adiantar os destaques do Jornal Aqui no nosso programa E essa questão do engordamento Da praia já está gerando polêmica Não é, menino? Já, menina Eita, uns são contra Outros são a favor Como tudo na vida, né? Sempre tem um pós e um contra Mas está sendo discutido aí então Eu vi, eu passei na Praia do Morro Tinha um pessoal lá Fazendo uma manifestação Lá no calçador Pois é Enfim Agora olha só Amanhã é sexta Tem panorama Tem panorama E sábado? Sábado tem programação especial Que na TV Guarapari Você já sabe No horário do panorama Sete horas da noite Você já sabe que tem o CondeCast Que é o podcast do Ricardo Conde Sempre tem um entrevistado Muito interessante Um bate-papo muito legal Esse sábado agora Quem vai ser o entrevistado Vai ser o Afonso Jório Ele é um empresário Aqui da nossa cidade E aquele esquema O programa inteiro tem meia hora Você vai assistir ele no sábado Só que eu vou lá na gaveta Tem spoiler Tem spoiler Eu vou lá na gaveta proibida Dos arquivos Isso E pego um trechinho Só pra você ver O que vai rolar no sábado agora Vamos ver? Vamos, vamos Já tô curiosa já pra saber Bora lá Chegou pra mim e falou Olha, eu quero te comprar Uns peixinhos de aquário Peixinho pequeno e tal Eu brinquei com ele Falei assim Ah, bicho Peixinho pequeno Você pede os meninos pra pegar Eu pego é peixão Entendeu? Brincando com ele Eu falei Eu pego é peixão Você quer peixinho Pega com os meninos Os garotos, né? Aí eu falei assim Quanto é um peixinho? Aí ele falou Ah, tem um peixinho de tanto Peixinho de tanto Eu falei, peraí Parece que mudou a história Esse peixinho pequeno Porque esse peixinho pequeno Mais que um padejo grande O CondeCast tem a parceria Da MediSênior Plano de Saúde Especializado Para a Terceira Idade Muito bem Então sábado Não perca o episódio inédito Do CondeCast Aqui na TV Agora Aparei 7 da noite Tá bom? Muito bem E eu falei que eu ia dar Diquinha maravilhosa pra vocês? Vou sim, senhor Sabe por quê? Porque final de semana Está chegando E é claro Que a gente tem que ficar Preparado aí, meu amor Para receber as visitas Porque sempre chega Visita na casa da gente, né? Então vamos conferir agora Quais são as super ofertas Do supermercado Super Top Vem que tem oferta No supermercado Super Top Abacate ou chuchu 2,99 o quilo Laranja ou inhame 3,99 o quilo Tomate 6,99 o quilo Cebola 7,99 o quilo Trigo número 1 3,79 o quilo Café Grão da Roça 250 gramas 6,99 Açúcar Alcon 5 quilos 16,98 Fraldinha Bovina 26,99 o quilo Itaipava Latão 3,29 a unidade Aproveite essas e outras ofertas No supermercado Super Top No supermercado Super Top Bairro Kubitschek Viu só? Super ofertas No supermercado Super Top No bairro Kubitschek Meus amores O povo de lá tem sorte De ter o Super Top lá Mas eu vou falar Que Guarapari inteiro Tem sorte de ter o Super Top Porque você pode comprar Direto da sua casa É só colocar esse numerozinho Aqui ó No seu celular Arquivar aí E aí você faz as suas compras Pelo WhatsApp É isso mesmo Se você fizer as suas compras aí Acima de 150 reais Até uma hora da tarde Recebe em casa Sem cobrança de taxa de entrega Ou seja Super Top É para todos os Guaraparienses Inclusive menino Semana passada Inaugurou mais duas lojas Do Super Top Sabe aonde? Onde? Em Viana Olha que maravilha Olha nossos telespectadores de Viana Já podem ficar atentos aí Que tem Super Top em Viana também Acho que já é a terceira loja lá em Viana Pertinho do Marquinho lá em Cariacico Será que tem Cariacico? Ah deve estar chegando Vai chegar em Cariacico Vai conseguir lá fazer compra No Super Top também Pois é Aproveitar Então fica ligado aí Na nossa diquinha de ouro Aqui do Panorama Isso aí E agora 7h25 na nossa edição ao vivo Vamos para o intervalo Com a previsão do tempo É que eu falei que cestou A gente tem que saber Como é que vai ficar Já praticamente cestou Né galera E amanhã Dia lindo Apesar de que tem uma previsão De frente fria Chegando aqui no estado Você sabe disso Final de semana Mas não é amanhã ainda Eu estou vendo Para amanhã ainda é sol Com mínima de 18 E máxima de 31 A gente volta já 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 estamos de volta Com o nosso programa Panorama desta quinta-feira Quase que eu disse Sexta Mas é quinta Quinta-feira Está com clima de sexta-feira Mas ainda é quinta Isso Porque na sexta É a nossa grande final Do Monamás Que é amanhã Gente olha só Vou contar uma coisa Para vocês Não sei o que está acontecendo Com o mundo não Está passando muito rápido Passou A temporada passou muito rápido Gente a temporada Passou muito rápido Olha só A gente começou Parece que foi ontem Amanhã já é a grande final Tivemos aí vários influenciadores Participando junto com a gente O pessoal da internet Participando junto E chegou a hora Vamos ter que ver Quem é que vai ganhar Se vai ser Jéssica Se vai ser Tiago Não tem mais nem mistério De quem são Não tem Os dois finalistas Todo mundo já conhece A Jéssica e o Tiago Vamos botar a mão na massa amanhã E vamos ver a chamadinha Do programa de amanhã Vamos, claro Fala pessoal Tiago aqui Do Casal Policial Foi difícil a caminhada Para chegar até aqui Mas graças a Deus Conseguimos estar na final E hoje é o dia Da grande final Estou muito nervosa Mas estou muito feliz também De ter sido convidada De participar De ter conhecido de perto Pessoas que eu admiro bastante Então estou aqui hoje Para mais um desafio E apresentar para vocês Um prato Que vai ser um novo desafio Na minha vida Eu vi o prato aqui Fiquei muito nervosa Não sei se eu vou dar conta Mas bora que vai dar certo Então se tudo der certo No final Eu vou superar esse desafio E vou estar como campeão Hoje aqui da final Eita Chegou a hora Meu filho É a grande final É a grande disputa E olha só Você aí de casa Que a gente está na terceira edição Já né Do mão na massa E o povo Sempre pediu aqui Poxa Mas e a gente A gente de casa Não participa A gente não pode votar A gente não pode Escolher Para quem que a gente Quer torcer E tal Ajudar Quem que a gente Está torcendo Chegou a sua hora Bebê Porque a partir de agora Você tem vez Você pode também Participar do mão na massa É Dessa vez é inédito Não teve nas outras temporadas Isso A gente vai lançar Uma enquete No Instagram da TV Guarapari Nem eles sabem Nem os dois sabem Eles vão ficar sabendo agora Ninguém sabe Nem a direção sabia Da TV Só eu e Josi E agora todo mundo Está sabendo junto A gente vai lançar Uma enquete No Instagram da TV Guarapari Daqui a pouquinho Assim que o programa acabar Você entra lá Na arroba TV Guarapari Vai ter uma enquete No Stories Quem você quer que ganhe A Jéssica Ou o Tiago E sabe o que está valendo Um ponto extra Para quem for O mais votado Da enquete Ali no Instagram Da TV Guarapari Então é a sua hora Se você gosta da Jéssica Ou se você gosta do Tiago Chegou a hora Faz campanha aí Vota muito Bota todo mundo Para votar Porque vai valer Um ponto Eu acho que no ano passado O primeiro colocado Foi por dois décimos Três décimos Sei lá Foi menos de um ponto Foi menos Eu tenho certeza Então quer dizer Um ponto gente Pode mudar tudo Então é você De cara Está mandando no jogo Agora Pode mudar tudo Já pensou? É porque essa informação Sempre pegou desprevenido Mas eu acho que foi 0,4 Pois é Foi muito pouquinho No outro também No primeiro também Então assim Um ponto é muita coisa Vale muito Então a gente não sabe ainda Qual é a nota Que eles vão tirar amanhã Mas esse um ponto Pode fazer toda a diferença Então já espalha Para geral Bota geral Para votar Daqui a pouquinho Perto das oito da noite A gente vai jogar então No Instagram da TV Guarapari Lá nos stories E você clica lá Em quem você quer Dar esse ponto extra É isso Vale sua torcida Você que assistiu a temporada Torceu por ele Está na hora de ajudar Então quem será Que vai ganhar Seu voto Pode fazer toda a diferença Lembrando Não está ainda No Instagram Daqui a pouquinho O programa vai sair do ar Aqui o Panorama hoje Depois das 7h40 Aí você entra lá No Instagram Tá bom Isso aí E aí amanhã A gente dá o resultado De quem foi mais votado Na internet A gente dá o vivo lá A não ser que você esteja Assistindo a gente Numa reprise Então se estiver assistindo Na reprise Já está lá no Instagram Já pode votar Já pode votar agora Exatamente O que já pode agora Sabe o que que é Divulgar a agenda Do Marquinha Quero saber Marquinha arrebenta Onde é que você vai Tocar esse final de semana Como é que está Maravilha Dia 26 agora Nós estaremos lá No Arrocha Vila Velha Num evento aí Grandioso aí Que a entrada É só um quilo de alimento Para ajudar na tragédia Veneficiente É Veneficiente Dia 26 estaremos lá Junto com Racine Neto Com Lau Lima Com meu parceiro Cadu Vieira E grandes outras atuações também Muito legal É isso aí Dia 26 agora Lá no no território Muito bem Então fica o convite Para quem quiser participar E ajudar aí Vai ser benefício Vai ser para ajudar onde Você sabe As tragédias do Rio Grande do Sul Ah para o Rio Grande do Sul Interessante Bem legal então Se pudesse ver ali por perto Puder participar então Para ajudar vai ser muito legal Ótimo Agradecer a sua presença aqui Com a gente Desejar boa sorte Eu que agradeço Muito obrigado Pelo pela oportunidade O convite Para estar aqui hoje Fico muito feliz Que bom A gente está muito feliz também É claro que a gente quer mais uma Para encerrar Pode ser? Claro Então vamos encerrar com música Marquinhos Arrebenta Só reforçando Amanhã 7 da noite Ao vivasso Final do Mão na Massa Com todos os participantes juntos Ali unidos Torcendo para um Torcendo para o outro E o seu voto pode mudar tudo Fica ligado Se Deus quiser amanhã Beijo Até amanhã Tchau 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 Oi, Céu Marquinhos arrebenta, vem, TV Panorama, quer ouvir, vem, chama Izar Céu Marquinhos arrebenta Tchau, tchau